Finalmente, chegando. Finalmente, depois de muito estresse. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Por que essa flor aí? Será que era por aí, por ali? Não, é aqui. Mas não tem isso. É aqui, é aqui. É pra onde, Hugo? É ali, animal. Entra aqui, entra, entra. Certo. Sim! Chegamos, chegamos! Sim, estamos abertos. Sim, estamos abertos! Sim, estamos abertos! Que bom!